Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra contar pra vocês da minha experiência com o Big Hair, se ele realmente funciona e onde que é seguro comprar esse produto. Primeiro eu vou contar minha experiência pra vocês, tá? O meu cabelo estava caindo muito e não estava querendo crescer mais. E eu tomei algumas cápsulas, passei alguns produtos e não resolvia. E tipo, cada dia que passava eu ficava mais assustada com a queda. Até que eu procurei um especialista pra ajudar a resolver meu problema, que eu já estava desesperada, tipo, estava ficando o cabelo fino e não crescia mais. Aí ele me indicou o produto que me salvou e que meu cabelo voltou a crescer e parou de cair tanto. Agora ele está crescendo muito e muito saudável. E ele ainda ajuda no fortalecimento das unhas esse medicamento. Por conta das vitaminas que ele tem. Mas é um medicamento totalmente natural. E é importante que você compre no site oficial. Pra não ter o perigo ou correr o risco de comprar produto falsificado. O site oficial eu vou deixar na descrição pra vocês. E a orientação que o meu especialista me deu é que o tratamento fosse feito por pelo menos 90 dias. Mas no primeiro mês ele já começou a me dar os resultados que eu queria.